E aí pessoal, tudo bem? Vamos fazer mais uma gameplayzinha aqui do novo jogo que está prestes para sair no mês que vem, o Little Big Workshop. Vamos ver aqui a data que ele vai sair, deixa eu dar uma olhadinha rápida aqui. Ele está para sair dia 17 de outubro de 2019. É um jogo de gerenciamento de funcionários, estações, máquinas, que cria coisas novas incríveis à medida que a pequena grande oficina se transforma na fábrica dos seus sonhos. É uma fábrica que a gente vai gerenciando os funcionários, vai construindo cada vez mais coisas. Parece ser bem divertidinho o jogo. Vou mostrar um pouquinho da gameplay aqui para vocês. Jogando aqui a primeira vez, vamos conhecer o jogo junto, o jogo totalmente traduzido, legendado. para a nossa língua, muito bom. Já é um ponto positiváceo para o jogo. Vamos lá. Nome da fábrica. Nome da fábrica? Tá. Vou escrever o nome da minha loja, futura loja. LTDA. O Botec Informática LTDA. Da minha futura, já iniciar o loja, né? Eu só dei um tempo porque as coisas estão meio complicadas. Vamos lá. Iniciar agora. Eu sei que acho que não tem coisa para fazer de computação dentro dessa fábrica, não sei. Mas o nome não convém ao que a gente vai produzir, não. O importante é mostrar que é a gameplay e divertir. E o que dá para fazer. As condições são as propriedades das estações de trabalho que determinam quanto esforço elas ainda podem desprender antes que dequebrarem. Viragem Games Studios apresenta... Little Big Workshop. Meu inglês não é fluente. E eu não sei falar quase nada. Não sei se está certa a minha pronúncia. Vamos ao tutorial. Movimento de câmeras. W, A, S, D. Ou as flechinhas. Para rodar a câmera. Não, isso aqui é só para... O da hora câmera deve ser o do meio do mouse. Não mencionou ainda, mas... Opa. Oh. Olha o tamanho disso aqui, velho. Caramba. Acho que ele aumentou para mostrar que está tocando. Vamos acionar aqui a ligação. É, eu já apertei aqui. Só que o... O coisa não saiu, né? Tutorial. Vamos apertar aqui. Olá, acabei de abrir uma loja perto da sua fábrica. Considerando que você é novo aqui, talvez a gente possa se ajudar. Pegue uma bancada de trabalho e dê uma olhadinha em volta. Eu vou te ligar em seguida. Vamos lá. Básico. Adquira sua primeira estação de trabalho na loja. Estação de trabalho, aqui está. Vamos clicar com o botão esquerdo. E vamos colocar aqui, aonde que... O galpão que nós alugamos aqui, no começo. Deve ter uma pegada daquele, para quem já jogou, temi hospital. Né? Que aqui por enquanto está pequeno, mas... Conforme a gente evolui, vai expandindo mais a área aí. Vamos lá. Vamos colocar... De frente a porta, a entrada. Pode ser, né? Não, vou colocar aqui. Esse aqui é o... A estação de carpintaria. Vou botar aqui no início mesmo. Vou botar aqui no início. Vou botar aqui. Vou botar aqui no cantinho. De frente. Bom, vamos lá. Aceite o pedido para que sua nova estação de trabalho seja entregue. Pedido. Aceitar, né? Entrega para... Deixar no automático mesmo? Só está pedindo para aceitar mesmo. Um tempo para serem entregues e instaladas. As estações de trabalho... Tá, é... Eu acho que os caras vão vir aqui construir a estação de trabalho. Aqui tem os tempos do jogo, né? De avançar o tempo. Ó, buzinou aí o carro aí. Aí chegaram. Chegaram. O construtor chegou. Vamos ver a animação. O que mais? Vamos embora. Ah, aqui é o técnico de construção aqui. Tiozão aqui, bigodudo. Pronto, está feita a área de trabalho de carpintaria. De novo o telefone. Eita, caraca. Estou vendo que você pegou uma bancada. Meu estoque de gnomos de jardim anda bem baixo. Poderia fazer alguns para mim? Hum, feito de madeira. Três gnomos. Planejamento. Planeje como esta produção deve ser realizada. Vamos planejar. Olha. Organograma. Este é o modo de planejamento. Aqui você pode ter uma prévia e projetar como cada produto será criado. Entendi, tá bom. E aqui. Os quadros como este são produtos ou peças. Podem ser qualquer coisa de pequenas tábuas. De madeira complexo. Subconjutos mecânicos. Tá. Entendi. E aqui. Nos circulares. Nós. Circulares como este são operações. Circular. Essas são ações realizadas pelos seus funcionários em diferentes tipos de estações de trabalho. E por último, o gnomo esculpido. Este é o produto final, baseado no seu plano atual. Vamos lá. Temos que clicar com o botão esquerdo e direita aqui. Os nós da operação precisam de uma estação de trabalho para completá-los. Estão mandando eu clicar aqui. Clicar com o botão esquerdo aparece isso aqui. Preço da madeira. Legal. Aí, ó. Loja de madeiras. Tá vendo? Aqui. Eu cliquei aqui, mas não... Né? Vamos executar. Aqui eu não sei. Estou clicando com o direito. Só está botando um link aqui. Ah, eu acho que eu coloquei na... É, era isso mesmo. Clica com o direito. Mesmo em português, eles estão me confundindo também. Vai e escolhe a estação de trabalho que vai produzir a madeira aqui, que vai transformar em gnome esculpido. Olha que bonitinho. Ó. Olha, que legal. Dá para a gente elaborar até um pouquinho do esquema aqui, do plano, né? Planejamento. Vamos executar. Quem é que vai fazer? Você mesmo? O cara deu um joinha para mim. Estou vendo um carro ali passando. Olha, está aqui, ó. Já chegou. Passou na rua. Só não deu para me seguir ele. Não tem como subir mais, assim, para a visão ir mais para o alto. Só afastar e dar zoom. É, é uma pena. É. Coisa pouca. Vamos só produzir aí o gnome. Aqui está, duas horas e três minutos. Para a conclusão do plano total. É isso, mano. Tô louco, já passou duas horas. Caramba. Olha aí o gnomezinho. Pô, queria um para mim, velho. Defina uma área de armazenamento para os seus materiais. Ah, legal. Vamos colocar o armazém aqui. Vai ser aqui no fundo, né? Maior. É. Ah, aqui é a área. Bom, ele começou assim, né? São quatro quadrados. É uma caixa. Então, vou botar mais um, dois, três, quatro. Opa. Tem quatro. Tem oito, né? Ó, um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Certinho. Pronto. Vai ser assim mesmo. Não sei se era isso o tamanho que pediu. Vou armazenar coisa pra caceta. Vai começar a construir o armazém aí. Ó lá. Chegou o carinha da... Chegou o carinha dos materiais de construção. Tem um irmão gêmeo dele aqui, branco. Ó, os caras até se cumprimentam, velho. Caralho. Aí sim, educação é tudo. Educação é tudo. Em qualquer parte do mundo e nas suas vidas. O carinha tá fazendo nem, ó. Ah, tá. Agora que entendi, ó. É que esse giros tá meio estranho. Aqui, ó. Ele já tá colocando o que ele produz ali, já. Inclusive, colocou o que foi construído e o material que vai usar para construir. Ó lá. Tá bem, prazer. Gostei. Lá, já pegou. Já pega outra madeirinha pra fazer o outro. Ah, garoto. Aí. Esse vai ser o jogo. Não tem muito segredo do que, né, vai aparecer mais no jogo. Claro que vai ficando mais divertido. Sua fábrica vai aumentando cada vez mais. Mais funcionários virão. Mais planos de construção e pedidos. Mais armazenamento. Mais materiais. Mais vendas. E assim, o monopólio industrial de sua fábrica vai crescendo. Vai lá. Fez os três bonequinhos. Gnomosinhos esculpidos. De madeira. Bonitinhos. Isso aí, ó. Show de bola. Gostei. Vamos mandar entregar. Ah, pô. Caramba. O cara tirou um racho aí, meu. O caminhão está a caminho. O que tá chegando? Caminhãozinho. Gostou. Pá. Buzinou. Chegou. Vai entrando assim. Não tem portaria. Não tem nada. Se for bandido, já lasca tudo. Não tem segurança. Olha lá. E os funcionários são tão exemplares que eles ajudam o carregador. Olha aí, ó. Tá vendo? Funcionário da fábrica. Sigam o que eles estão fazendo aí, galera. Olha aí, ó. Tá vendo? Tem que ser assim. Todo mundo ajudando. Suas fábricas e seus trabalhos. Mesmo que não seja o seu trabalho, você pega e ajuda o cara da... Que vai fazer a entrega. Pronto. Aí, acabei de receber a... Deixa eu pausar aqui. Pauso o jogo. Tempo. Acabei de receber o carregamento do gnome esculpido, em média. Está incrível. As pessoas já estão de olho enquanto montamos o estoque. Espero que possamos manter esta parceria. Pagamento recebido. 3.150. Experiência adquirida. 3.375. Aqui tá o pagamento aqui embaixo. Canto direito. Inferior. E... Que aqui é o faturamento por hora. E esse é o total. Tá mandando eu botar a estatística de economia. Bom, galera. Eu não vou... É... Se houver mais pedidos para que eu faça a gameplay. Ou talvez se... Se me der vontade eu faço mais. Eu vou deixar esse gameplayzinho curtinho assim mesmo. Dá mais de lado. Deu pra você ter uma ideia como que vai ser o joguinho. Pra quem gosta de gerenciamento de cidades, de fábricas, de essas coisas. Os gerenciamentos ao todo. Né? Esse é um joguinho que vai passar bastante horinhas aí do seu tempo jogando e se divertindo. Bacaninha. Tem uma pitadadinha de... De comédia no jogo que parece, né? Os bichinhos falando com a linguagem esquisita. Os bonequinhos aí, bonitinhos aí. Ó, pá. Legal. Eu gostei do jogo. Obrigado aí. Por quem forneceu o jogo para o canal Ufos Games. Tá aqui a gameplay rapidinha. Mostrando um pouquinho do que vai ser o jogo. E... Muito obrigado a todos, galera. Vai valer muito a pena o jogo. Lembrando aí, dia 17 de outubro. O lançamento na Steam. É isso aí. Muito obrigado. Fiquem com Deus todos. Curte o vídeo. Se inscrevam assim no canal pra dar aquela força. E até a próxima gameplay. Com certeza eu postarei mais coisas aí. Continuidade a este começo do vídeo. De demonstração. Depois eu coloco o próximo... O resto da gameplay aí. Né? Pra não... Não dar muito spoiler. Né? Eu vou botando pouca coisa pra não mostrar muito aí. Eu sei que tem a galerinha aí que gosta de... De pegar o jogo assim e ir descobrindo as coisas. Então... Esse é o comecinho aí. Já dá pra você ter uma ideia de como vai ser. Valeu? Abraço a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima gameplay. Valeu. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri